Será que a gente ainda se vê a velha história de um amor que sempre acaba crento? Mudando o demônio pra hoje em dia, antigamente tudo era bem, mas que porquê a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você, é claro que a sorte também adotou. Última pedi, um rosto segura, corpo cola, seu rosto no meu rosto enrola, Se a corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Música 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 Música